Quem sou eu? Bom, eu sou Márcio Fernandes, cantor, compositor, músico. Estou na vida musical há bastante tempo. Eu comecei com 16 anos no interior de Minas. De lá para cá, voltei para o Rio em 90, 91. Passei por algumas bandas, fiz um trabalho de música country, indo de 96, mais ou menos. Tive a banda Os Imorais, no Rio de Janeiro. Mudei-me para São Paulo para fazer o trabalho country. Depois desvoltei o Rio, mais várias bandas. Toquei com vários artistas, toquei com o Fernando Magalhães, toquei com o Vitor Biglione. Fiz parte do Erva, antigo Erva Doce, que é até o grupo que primeiro fez uma gravação dessa canção que eu vou fazer hoje. Essa música Só Preciso Te Esquecer é uma música de um querido parceiro chamado Benito Corbal, que eu fiz esse outro arranjo para ela. Ela foi gravada inicialmente, a primeira vez, pela banda Erva. E hoje estou fazendo aqui com o meu amigo Bruno Lima, no segundo violão aqui, fazendo esse arranjo diferente da canção Só Preciso Te Esquecer. Só quero dar o tempo Saber o que eu quero Já que ainda é cedo Com você por perto O errado fica certo E eu acabo me entregando Olhando pro caminho Eu vejo o meu abismo O vazio que existe em mim De frente pro perigo De frente pro perigo No peito fui ferido E quase não sobrevivi Diante de você Não sou quem quero ser E tenho medo de enlouquecer Só preciso te esquecer Diante de você Não sou quem quero ser E tenho medo de enlouquecer Só preciso te esquecer Um anjo no inferno Uma praia no deserto É assim que eu me sinto Não vou pular do prédio Nem vou morrer de tédio Apesar de um bom motivo Olhando pro perigo Eu vejo o meu abismo O vazio que existe em mim De frente pro perigo No peito fui ferido E quase não sobrevivi Diante de você Não sou quem quero ser E tenho medo de enlouquecer Só preciso te esquecer Diante de você Não sou quem quero ser E tenho medo de enlouquecer Só preciso te esquecer E tenho medo de enlouquecer Não sou quem quero ser E tenho medo de enlouquecer Só preciso te esquecer Diante de você Não sou quem quero ser E tenho medo de enlouquecer E tenho medo de enlouquecer Só preciso te esquecer Se esquecer E esquecer A CIDADE NO BRASIL